O Brasil está contigo, Chaves, Chaves Porque Chaves, ele representa a superação de um período na América Latina onde o neoliberalismo era o principal projeto a ser implementado e que representava um ataque direto aos direitos sociais do povo. Com a eleição de Hugo Chaves, representou uma nova forma de vivenciar a política que é a política sendo um instrumento do interesse da população. Então Chaves representa o fortalecimento de direitos sociais como acesso à educação, como acesso à saúde e isso atinge diretamente as mulheres, a juventude, na qualidade de vida. Então representa isso, representa o interesse do povo sendo soberano na Venezuela e o fortalecimento, claro, da integração da América Latina que vive esse novo momento. A grande contribuição que nós dos movimentos sociais vamos oferecer a essa eleição de Chaves é intensificar a acumulação de forças no Brasil. Isso significa eleger grandes bancadas de parlamentares que têm esse interesse na integração da América Latina. Então participativamente das eleições de 2012, participando de campanhas de candidatos que representam essa nova política na América Latina elegendo esses candidatos, eu acho que é uma grande contribuição para que em 2012 a gente possa ver a perspectiva de uma América Latina cada vez mais igualitária e uma América Latina de interesse do povo. O Brasil está contigo, Chaves, Chaves!